E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, hoje a gente vai fazer mais uma entreguinha, mais um dia de viagem, dia de caminhoneira e não para essa nossa vida aí, né? E hoje, meus amigos, estou aqui com um Volvo, meu amigo, olha essa conjunteira aí, que top, meu amigo! Volvo FH5500, galera! Volvo FH16, né? Achei que era o 5, todo preto perolalizado. Mano, olha o detalhe dessa pintura perolalizada, bicho de marinha, nem sei. Pérola, né mano? Olha aí! Que legal, cara! Mano, é incrível o nível de detalhe desse jogo, meu amigo! Então, bora ligar a bruta aqui, né? Ale, rapaziada! Muito bem, família! Hoje nós estamos aqui então com esse lindo Volvo no mapa Eldorado, tá? Vamos sair de rancharia, meus queridos, para Maracai, com 13 toneladas de vigas. Muito bem, vamos lá então dirigir esta beleza aqui. 13 toneladas, galera, é bem levezinho, hein? Não é muito pesado não, hein? Já vou pedindo para vocês aí deixar aquele likezão maroto que vocês sabem. Opa! Já ia dar ruim. Deixa eu cuidar ali. Para cá! Olha esse volvão, galera! Não, fala se não ficou top demais, cara! Todo blackzão, perolado, chiquetoso! Isso aí, vamos para mais um dia de desafio aqui no mundo do Eurotruck Simulator. Estamos aí no nosso mapa de sempre, né, galera? Nosso mapa é o dourado Toppersons. Vamos embora aí. Ganhar o mudão, hein? Agora sim, meu amigo. O negócio é pulando marcha, galera. É um motorzão muito forte, quentão, o motor dessa bitela aqui, ó. Então vai assobiar bastante, hein? Vamos fazer na nossa mão aqui. Hoje nós estamos aí, galera, com uma LS diferente, tá? Nós estamos aí com uma LS da guerra, tá, galera? E aí, como sempre, link desse mod aí, dessa beleza aí, na descrição para vocês aí, tá? Muito show! Vamos levando aí uns tubos, então. Vamos se achegando, se aproxegando, que a viagem vai ser com essa beleza aqui, galera, ó. Ave Maria, cara. Ficou lindona demais, cara, nesse preto aí, hein? Tenho que me ligar aqui porque... Essa aqui é bruta, hein? Vai de oitava mesmo, hein? Ixi, é que vai se trimilicando. Mas subiu. Uh! Quatacatá! É para onde a gente vai? Quatá? Não, a gente vai para Maracai. Ah, agora ninguém segura nós, galera. Eu só estou achando um pouquinho, assim... Uma quedinha de FPS aí. Eu acho que é por conta desse mod, galera. Acredito eu. Tudo funcionando. Tudo funcionando, belezinha. A quilometragem, as informações... Doze marchas, né? Cara, ficou linda demais essa conjunteira aí, hein, pessoal? Vamos deixar aí no piloto automático. Eu não me preocupo que ele tem retardo e qualquer coisa ele vai freando sozinho. Mas olha que volvão chique, galera. Já quero ver aquele likezão maroto de vocês aí que sempre apoia nossas conjunteiras aí, hein? Caraca, mano. Eita, vai. Fica prestando atenção, Lucas. Não é muito bom, não, né? Caramba, mano. Que chapocada. Ah, cara. Mas é que às vezes eu gosto de ficar admirando aí nossas... É lindão demais. Ó, e Volvo já faz uma cara que eu não dou uma pegada aí com o caminhão Volvo, galera. Faz um tapinha já, hein? E é lindo, hein? Meu Deus do céu. Funcionando tudo, cara. Tá funcionando tudo aí, como vocês verem, né? Mas não sei se deve ter. Acredito que tenha, tá? Algum packzinho de som, alguma coisa de som pra ele, né? Eu acho que ficaria legal um roncadinho nele, hein? Mas os sons que eu tenho, tá? Os packs, assim, de roncos de som de motor que eu tenho. Não aplicou nenhum nele, né, galera? Então, tô indo com ele todo originalzão mesmo aí, ó. Top demais, cara. Olha que retão de boa, mano. Top pra nós ir tomando aquele café bagual. Então, olha, presta atenção na pista, rapaz. Dá nem pra tomar um café desse jeito. Pessoal, a gente tem um vídeo aí no canal, tá? A gente deixou um vídeo aí no canal. A gente fala a gente, porque vocês fazem parte da família também, né? Então, vai tá aí no vídeo do câmbio, né, galera? Onde a gente tá explicando aí. Onde eu tento explicar o mais simples possível pra vocês no câmbio. Porque vocês sabem que eu tive uma dificuldade, né? Com os caminhões de 13, de 16 e 18 marchas aí no início, tá, galera? Apanhei bastante, porque eu não compreendi como usar esses câmbios, né? A maioria a gente usa 12 marchas, ó. Igual esse que tá aqui, a maioria é 12 marchas. Mas no American Truck, galera, a gente tem caminhões muito mais, né? 18 marchas até aí. Então, a gente tem um vídeo aí explicando pra galera que tá jogando com o câmbio. Ou quem tá chegando agora na família desses acessórios de volante e câmbio, né? Isso se aplica mais pra quem tem o câmbio, né, galera? Pra usar o H-Shifter aí pra jogar com o câmbio manual. E aí a gente deixa lá explicadinho como que faz pra configurar os botões e tudo mais. Pra usar a caixa alta e baixa e simples e reduzida, tá, galera? Espero que tenha ficado o mais resumido possível aí pra ajudar vocês, hein? Fazendo um trevinho aqui, vamos pegar 270. Já, vamos meter naquela... Reduction? E vamos tentar... Ah, como é descida? É, uma roncadeira nesse volvão aqui, galera. Cês tá doido, hein? Bora, meu. Agora só vai. Tô ganhando destino aqui. 8h40 da manhã, meus amigos. É... Eu acho que vai dar como tarde a nossa entrega. Porque... É... Quando eu fui carregar, galera, não sei se é um bug aqui no mapa ou se é dessa LS Guerra, tá? Dessa LS que nós estamos usando aqui. Geralmente, né, eu uso a da Faxinima que a gente tem aí também, que a gente sempre traz no canal aí. E... Só que daí resolvi usar essa da Guerra aí de indicação de uns colegas aí inscritos do canal aí. Só que o que que acontece, Amir? Ah... Essa... Na hora que eu fui carregar, quando a gente... Como é de conhecimento de vocês, a gente encosta pra carregar, né? Desliga o caminhão, aperta o enter ali. Aí ele conta as horas de carregamento, né? Cara, ele carregou, tipo assim, vários... Foi, acho que, uns 5 dias carregando, mano. Porque ele carregou o horário, passou 23 horas umas 4 vezes. Muito rápido, assim, e terminou de noite. E eu não gosto de rodar de noite, né, galera? É uma coisa minha. Eu gosto de ir de, assim, de a gente ver a paisagem, aproveitar a visão, assim, do mapa mesmo, né? Então daí eu avancei pras 8 da manhã. Então provavelmente a gente vai estar atrasado, ó. Tem 0 minutos ali. Mas o que importa pra gente aí é o nosso bate-papo, a companhia de vocês aí na estrada com o Lucão. Nós comentando e zoando, né? E dando risada e assim vai, cara. Ó, pra esses lados aqui tem muita reta, cara. Muita reta mesmo. E a gente fez uma viagem muito bacana, galera. Pra quem não viu o vídeo, tá aí no canal. O vídeo, né, nós fizemos um combustão pras novas cidades que tem aqui no mapa Eldorado, né? Caracara, Guatatuba, Ubatuba, Saranduva. Todas essas cidades aí, galera, que eu não sabia que já estava fazendo parte aí do mapa Eldorado. A gente fez uma viagem de ônibus muito legal por lá, cara. Muito legal mesmo. Opa! 1S10 Zona, Fulcão, F1000 Zona fazendo as mudanceiras. Vou ficar aqui na minha da direita. Isso aí, família. 18 quilômetros pra gente chegar. Viagem tranquila, sossegada. Experiência cada vez mais bacana com o G29. Tá me surpreendendo cada vez mais, cara. É outra coisa, meu amigo. É outra, né? Como diz os colegas aí, depois que você joga uma vez no volante, você não quer saber mais jogar sem o volante. Isso aí é o meio que óbvio, né, galera? É muito, muito, muito doido mesmo, cara. A gente está na fase de adaptação aí, né? Uma semaninha, uns 10 dias recém que nós também estamos com a volanteira aí. E, cara, é um pouquinho complicado pra gente se acostumar, cara. Pra se adaptar aí é um pouquinho difícil. Mantendo os noventinhas. Vamos ver se ele... Ele não passa dos noventa. Eu acho que eu estou com... Eu acho que está com limitador de velocidade. Geralmente eu tiro, eu não uso limitador de velocidade. Eu vou controlando mesmo ou deixo aqui assim no automático. Sossegado, galera, essa viagenzinha aí. Que caminhão chique, mano. Que caminhão lindão. Volvão top, top mesmo, hein. Maracai. Já estamos apontando na entrega ali, hein. Só fazer o trevinho ali, ó. E a gente já... Ah, é bem do... Eu não vou arriscar passar o Fiatzão aqui, ó. Porque eu já vou pegar a primeira saída ali. Deixa eu ver se dali ficou a carga. Não, só o caminhão mesmo. Parar de cair primeiro. Primeira saída aqui, ó. Vou pegando aqui. Trevinho. Não vem ninguém. Bacana, rapaziada, ó. Cuidando ali a Wanderleia pra não maracar aí. Presidente prudente. Que gure. Chegamos aí no nosso destino. Olha, eu tô falando pra vocês que às vezes eu não venho em alguns... Em alguns lugares aqui. Eu não sei se faz tempo que eu não venho, mas parece tão... Tão diferente os cenários, as cidades. Vou pegar a primeira saída aqui, ó. Maracai. E qual que é a empresa que a gente vai entregar. E é já logo aqui, ó. Pai na estação de pesagem. Ai, ai. Que barbeiragem, Lucão. Ai, tá rebaixada ainda. Uh, mas deu a lina. Na balança. Ih, será que é lá atrás? Ih, tá meio fora isso aqui, ó. Obrigado por sua... E agora, mas não vai? Você tá doido, mas não vai, rapaz. Olha, eu nunca vim nesse... Pegou o para-choque. Ai. E eu nunca vim nesse trecho aqui não, galera. Ah, vamos fazer a nossa primeira entrega aqui, ó. Na região de Maracai. É o que eu falei, galera. Às vezes eu posso ter vindo aqui, mas não... Me recuerdo no momento aí, hein. Só 40 de XP. Ih, tranquilaço. Vamos carregar ali dentro do... Dentro do barracão. Acho que vai ser de boa. Conseguimos ou não? Vamos carregar ali dentro do barracão. Caraca, mano. Que topzera essa volveira, hein. Isso aí, família. Obrigado por acompanhar o Lucan em mais uma jornada. Em mais uma aventura aqui no Mapa Eldorado. Aguardo de vocês o like se vocês curtirem o vovão. Os comentários, tá? Compartilhe o vídeo. E se inscreva aí pra fazer parte da família. E até o próximo vídeo. Fui! E aí? E aí você, vai terreno?